Olá, eu sou a Andrea e é um prazer enorme poder compartilhar com você a minha grande paixão, a dietoterapia chinesa. E hoje eu vou falar sobre dois alimentos incríveis e muito utilizados na cozinha, o gengibre e o limão. Cada um deles possui suas próprias características e nesse vídeo você vai entender quando usar um e quando usar outro e por que normalmente esses dois não devem ser utilizados juntos. O limão é uma fruta de sabor ácido e adstringente. Ele contribui para as funções do fígado, estimulando a produção da bile. A bile é um fluido essencial para a digestão das gorduras. Por isso, o limão também contribui para a limpeza do sangue e é muito utilizado em propostas de desintoxicação e hidratação. Se você observar, o limão é super refrescante. Ele melhora inflamações, infecções, purifica o organismo e por isso nós dizemos que ele remove calor interno. O limão mata a sede e limpa a pele. Se você tem o corpo quente, o limão é para você. Já o gengibre ficou muito conhecido por ser um termogênico, porque ele aquece o organismo e é ideal para quem tem as mãos e os pés frios, sente enjôos ou então tem a digestão lenta. Enquanto o limão tem o sabor ácido, o gengibre tem o sabor picante. Gente, isso muda tudo. Porque enquanto o gengibre aquece e é bom para o frio, o limão refresca e é bom para o calor. O gengibre pode ser utilizado como chá e o limão pode ser utilizado como suco. Enquanto o gengibre é utilizado para temperar pratos quentes que vão ao fogo, o limão pode ser utilizado para temperar pratos frios, como as saladas, por exemplo. Tanto um como o outro são excelentes. Então observe como está o seu organismo e qual é a sua necessidade. Se você precisa se aquecer ou se refrescar. Quando você entende o que o alimento faz e qual é a sua necessidade, você passa a se alimentar com consciência e ganha autonomia. Se você gostou desse vídeo, é só compartilhar. Um beijo e até a próxima!